Música Paroco Paroque São Paulo Los Palos, Venance Fátima Freitas, Rússubá Líder Nacional Sira, Atu Unidade, Rodihalo Desenvolvimento da Nação Timor-Leste, no Monsa Adia Povo Nemboriz, Bainira Forma Governo da Sia. Líder, diálogo com a Líder Nacional Sira, Atu Unidade, Rússubá Líder Nacional Sira, espera kata, atu unha boa sira, matenek nae sira, nafatin se uemba malu, atu beli kualiyo diálogo, coba di buka solução ba, raine ni adiak, nomos ba, pobo ni adiak. O Partido Político hala o que a atividade de campanha eleitoral foi de competir e a lissão parlamentar. O calendário e a lissão parlamentar se realizou e a lorão do ano o resenho da Fulham Mayone. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, Zémen.